Fala de puta, areia fácil, quero ver passar visão Igual mano, porra, só o que vem de um dia E é sintonia, vem de um dia, sabe nossa caminhada Já me viu na minha quebrada, descalço, sem comer nada Ponto de entrar pro crime, nesse regime Presente e vários parceiros, tiram a cara Deixa que fora, que é o Marcel, menos a um tchau Foi radical, fui humilhado, mas por Deus fui exaltado Deixo bem claro o recado, escrevi essa canção Pra tocar no coração, sou neguinho da favela Que mata e morre por ela, exemplo de superação Fala de puta, areia fácil, quero ver passar visão Igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia Ideologia Fala de puta, areia fácil, quero ver passar visão Igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia Ideologia Quer ver de um dia, sabe nossa caminhada Já me viu na minha quebrada, descalço, sem comer nada Ponto de entrar pro crime, nesse regime Presente e vários parceiros, tiram a cara Deixa que fora, quem é o Marcel, menos a um tchau Foi radical, fui humilhado, mas por Deus fui exaltado Deixo bem claro o recado, escrevi essa canção Pra tocar no coração, sou neguinho da favela Que mata e morre por ela, exemplo de superação Fala de puta, areia fácil, quero ver passar visão Igual todos meus irmãos que tá na mesma sintonia Ideologia Fala de puta, areia fácil, quero ver passar visão Igual Duda do Parapela e Guido Cachete Tchau, tchau, tchau Tchau Tchau